José Schultz foi encontrado enforcado na rua Bolívia, no bairro Luther King, no dia 12 de dezembro do ano passado. A princípio, a suspeita era de suicídio, mas os investigadores da Polícia Civil, ao iniciarem a investigação, encontraram elementos de que se tratava de um homicídio qualificado. Surgiram alguns elementos que aquela morte não teria sido um ato extremo contra a vida, mas sim um delito de hondo, eventualmente um delito contra a vida do Sr. José Schultz. O casal suspeito aparece nessa imagem de câmera de monitoramento divulgada pela polícia. Os dois foram identificados e presos. O masculino foi detido na semana passada e na data de hoje houve a detenção, a prisão em coronel vivida, da feminina que ainda encontrava-se foragida. Eles confessaram e deram detalhes do crime. Nessa celeuma toda teria ocorrido pela, na verdade, uma intenção de perpetrar um furto, um roubo, contra o Sr. José Schultz e que acabou tomando maiores consequências e ensejou até mesmo o óbito dele. Então, na verdade, a situação que inicialmente tinha sido repassado como suicídio e que posteriormente foi agravada para uma possível verificação de crime contra a vida, aos olhos da Polícia Civil, está concluída com a situação, na verdade, de se tratar um latrocínio. Os dois estão presos à disposição do Poder Judiciário.